O tempo tem seu tempo pra passar A vida muda como o vento à direção E o que passou não dá Mas pra voltar Cabe olhar gestos e expressões Momentos bons, anseios e emoções Se perdem na fumaça da recordação E o que passou não dá Mas pra voltar Vai canção e diz então aonde Meu amor de mim se esconde Estar no cinema ou passear em algum lugar Num bar de Ipanema ou na beira do mar Não faz saber se às vezes a tardinha Num cantinho assim sozinha Com os olhos parados Num espaço azul sem fim Molhando olhar Sorri pensando em Não faz saber se às vezes a tarde 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 Com os olhos parados Com os olhos parados Num espaço azul sem fim Molhando olhar Sorri pensando Não faz saber se às vezes a tarde Não faz saber se às vezes a tarde Não faz saber se às vezes a tarde Legenda Adriana Zanotto